As horas passam, já é madrugada E eu estou aqui tão só, viajando na estrada escura Dói meu coração, dói meu coração, dói meu coração Aumento a velocidade, seguindo no meu caminhão Dela lembro com saudade, acelero o coração Deixa a carga em seu destino, penso logo em voltar Dos braços da mulher amada, que não cansa de esperar Há mais de cem vou te amar Pois eu não aguento mais a solidão Sozinho na boleia do meu caminhão Dói meu coração, dói meu coração Há mais de cem vou te amar Pois eu não aguento mais a solidão Sozinho na boleia do meu caminhão Dói meu coração, dói meu coração Gostoso amor Deixa a carga em seu destino, penso logo em voltar Dos braços da mulher amada Dos braços da mulher amada, que não cansa de esperar Há mais de cem vou te amar Pois eu não aguento mais a solidão Sozinho na boleia do meu caminhão Dói meu coração, dói meu coração Há mais de cem vou te amar Há mais de cem vou te amar Há mais de cem vou te amar Pois eu não aguento mais a solidão Sozinho na boleia do meu caminhão Dói meu coração, dói meu coração Há mais de cem vou te amar Hoje eu não aguento mais a solidão Sozinho na boleia do meu caminhão Dói meu coração, dói meu coração Amo você Amo você Aprende o telefone Esqueceu tudo o que passou O tempo passa Eu fico aqui te esperando Não suporto a solidão Essa falta que você me faz machucar o coração Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar e te dizer Te amo demais Amor virtual Sei que não estás perto de mim Mas o meu coração não entende Ele fala comigo Ele fala comigo E me pede pra ir te buscar Amor virtual Sei que ainda vou te encontrar Pra dizer que te amo demais Estás longe dos meus olhos Mais perto do meu coração Não responde aos meus e-mails Não entende o telefone Esqueceu tudo o que passou O tempo passa Eu fico aqui te esperando O tempo passa Eu fico aqui te esperando Não suporto a solidão Essa falta que você me faz machucar o coração Um dia vou te encontrar e te dizer Te amo demais Amor virtual Amor virtual Sei que não estás perto de mim Mas o meu coração não entende Ele fala comigo E me pede pra ir te buscar Amor virtual Sei que ainda vou te encontrar Sei que ainda vou te encontrar Pra dizer que te amo demais Estás longe dos meus olhos Mais perto do meu coração Coração Você já é o meu amor virtual Agora te quero de verdade Agora te quero de verdade Chegando Chega pra cima de mim Todo teu charme Diz que me curte Me gosta Me ama Me quer Tenho promessas de amor Me penso fantasias Embora eu me venho Embora eu me venho com esse papo Que não mais me quer Será que existe alguém roubando Meu espaço Ou em teu coração Entre por um amor Que eu te dei me dando Nada mais que solidão E dizer que me curte Me gosta Me ama Me quer Vem me fazer carinho Me dá um denguinho Me fazer mulher Vem me quer Mal me quer Se você me ama Sei que você me quer Vem me quer Mal me quer Se você me ama Sei que você me quer Vem me quer Mal me quer Se você me ama Sei que você me quer Vem me quer Mal me quer Se você me ama Sei que você me quer Vem me dar amor Vem me dar carinho Vem me faz mulher Vem me dar um beijinho Vem me dar amor Vem me dar carinho Vem me faz mulher Vem me dar um beijinho Vem me dar amor Vem me dar carinho Vem me faz mulher Vem me dar um beijinho Vem me dar amor Vem me quer Mal me quer Se você me ama Sei que você me quer Bem me quer, mal me quer Sei que você me ama, sei que você me quer Gostoso amor Será que existe alguém roubando o meu espaço em teu coração? Retribuiu algo que eu te dei me dando nada mais que solidão Me dizer que me curte, me gosta, me ama e me quer Vem me fazer carinho, me dá um denhinho, me fazer mulher Bem me quer, mal me quer Se você me ama, sei que você me quer Vem me quer, mal me quer Se você me ama, sei que você me quer Vem me quer, mal me quer Se você me ama, sei que você me quer Vem me quer, mal me quer Se você me ama, sei que você me quer Vem me dar amor, vem me dar carinho Vem me faz mulher, vem me dar um beijinho Vem me dar amor, vem me dar carinho Você me ama, sei que você me quer Vem me dar amor, vem me dar carinho Vem me dar carinho, vem me faz mulher, vem me dar um beijinho Vem me dar amor, vem me dar carinho Vem me faz mulher, vem me dar um becinho Vem me dar amor, vem me dar carinho Vem me faz mulher, vem me dar um becinho Vem me dar amor, vem me dar carinho Vem me faz mulher, vem me dar um becinho Vem me quer, não me quer Você me ama, sei que você me quer Vem me quer, não me quer Você me ama, sei que você me quer Vem me quer O mais gostoso forró do Brasil Gostoso amor ao vivo Eu sei ninguém mais nesse mundo Vai te amar assim Como eu te amei Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida e o meu amor Você brincou com meu coração Levou o melhor de mim Cansei de ser Brinquedo em suas mãos Agora vou tentar te esquecer Agora já não quero mais pensar Do que chorei Do que sofri Quero esquecer as marcas que se foi Me encontrar E ser feliz Longe de ti Você brincou Com meu coração Levou o melhor de mim Cansei de ser De ser Brinquedo em suas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou com meu coração 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 Levou o melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou com meu coração Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Não, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De novo, Fui, Não quero mais. Não, não, Não vou sofrer de novo. Se inscreva no canal. Já canse, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me deixe, E me deixe, E me deixe, E me deixe, E me deixe, Só, me deixe, Me deixe, Só, 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 só... Hoje, Sinto, Ninguém no mundo vai, Sinto, só, 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 só... Volta, amor, Ninguém no mundo, E me deixe, E me deixe, Não responde, aos meus e-mails, não atende o telefone, esqueceu tudo o que passou, o tempo passa e eu fico aqui te esperando, não suporto a solidão, essa falta que você me faz machucar o coração, um dia vou te encontrar, te dizer, te amo demais amor virtual, sei que não estás perto de mim, mas o meu coração não entende ele fala comigo, e me pede pra ir te buscar amor virtual, sei que ainda vou te encontrar, pra dizer que te amo demais estás longe dos meus olhos, mais perto do meu coração não responde aos meus e-mails, não atende o telefone, esqueceu tudo o que passou, o tempo passa e eu fico aqui te esperando, não suporto a solidão, essa falta que você me faz machucar o coração um dia vou te encontrar, te dizer, te amo demais amor virtual, sei que não estás perto de mim, mas o meu coração não entende ele fala comigo, ele fala comigo, e me pede pra ir te buscar amor virtual, sei que ainda vou te encontrar, pra dizer que te amo demais estás longe dos meus olhos, mais perto do meu coração longe dos meus olhos, mais perto do meu coração essa é pra minha princesa